Urbanidade, probidade e denodo. Afinal, qual é o significado? Vigilante, se você não possui essas três coisas, essa profissão não é para você. Saiba seguir o que significa cada um desses termos. Urbanidade, refere-se à qualidade de ser cortês, educado e civilizado no contexto urbano. É a maneira como as pessoas se comportam e interagem em ambientes urbanos, demonstrando respeito e consideração pelos outros. Probidade, significa integridade moral e honestidade. É a qualidade de ser íntegro, justo e ético em todas as ações e decisões. A pessoa prova age de acordo com princípios morais elevados e respeita as normas éticas. Denodo, o termo denodo é um substantivo masculino que significa coragem, bravura, determinação, empenho e dedicação. É uma palavra de origem espanhola derivada do latim denodare, que significa dar ânimo ou dar coragem. Gostou do conteúdo? Se gostou, curte, comenta, compartilha e segue a gente.